E aí E aí E aí Eu queria te pedir Pra ficarmos aqui E aí E aí Esse cropped, olha a filha Ah Tem uma aí Que é mulher? O máximo do respeito Devolva meu cropped Devolva meu cropped Devolva meu cropped Devolva meu cropped Eu quero usar moleque Você tá maluca? Eu quero o cropped Eu não quero a mãe Eu não quero o cropped Não tem bagulho Eu quero o cropped Dona Pode tomar as trocas aqui dentro São assim drove Rádio Vamos cá V perspective Obrigado.